Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Equatorial Energia referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela base anual 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral 3T23 contra 2T23, depois os 9 meses e alguns indicadores. Vamos lá. Margem bruta passou de 29 para 31,91%, 32 arredondando, um ganho de 2,9 pontos percentuais. Margem operacional de 17,8% para 21%, um ganho de 3,3 pontos percentuais. E a margem EBITDA ajustado passou de 27,6 para 24,3, uma queda de 3,3 pontos percentuais e a margem líquida de 7,3 para 6,95, uma queda de 0,38 ponto percentual. Receita líquida de 6,880,000 para 10,361,000, excelente ganho de receita, 50% a mais aqui. Lucro bruto 1,997,000 para 3,306,000, um ganho de 65% e o lucro operacional de 1,229,000 para 2,201,000. Muito bom, 79% a mais aqui, EBITDA ajustado 1,901,000 para 2,522,000, 32% a mais e o lucro passou de 504,000 para 720,000, um ganho de 42%. Excelente, resultados muito bons, apesar daqui da leve que era de margem líquida, os resultados foram muito bons, excelentes. Vamos ver agora a base trimestral aqui, a margem bruta passou de 30% para 32, um ganho de 1,9 pontos percentuais, margem operacional 19,58% para 21,25, um ganho de 1,66 pontos percentuais. A margem EBITDA ajustado de 23,7 para 24,3, um ganho aqui de 0,59 ponto percentual e a margem líquida de 5,63 para 6,95, um ganho de 1,32 pontos percentuais. Receita líquida avançou 12%, passando de 9,201,000 para 10,361,000, um ganho de 1,160,000, muito bom. Lucro bruto 2,763,000 para 3,306,000, um avanço de 19,7%, lucro operacional 1,801,000 para 2,201,000, um ganho de 22,2%. EBITDA ajustado 2,185,000 para 2,522,000, um ganho de 15,4% e o lucro passou de 517,000 para 720,000. Excelente, vemos aqui também na base trimestral, ganho de receita, ganho de lucro, base anual ganho de receita, lucro também, muito bom, excelente. Vamos ver agora aqui nos 9 meses, aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixe o like. Isso é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas que também buscam mais conhecimento. Obrigado, vamos continuar. A margem bruta passou de 31,8% para 29,8%, uma queda de 2 pontos percentuais. A margem operacional de 19,13% para 19,76%, um ganho de 0,6 ponto percentual. Margem EBITDA ajustado de 27,16 para 23,7%, uma queda de 3,46 pontos percentuais e a margem líquida de 4,76 para 4,71, uma leve queda de 0,04 ponto percentual. A receita líquida passou de 19,215,000 para 29,739, um avanço aqui de 54,8%, muito bom, aqui lembrando os 9 meses, ok? Janeiro a setembro de 2022, mesmo período de 2023. Lucro bruto 6,107,000 para 8,865,45% a mais. Lucro operacional 3,675,000 para 5,876,000, 2,201,000 a mais, ou 59,9% e EBITDA ajustado 5,219,000 para 7,7,000, excelente, 35% a mais. E o lucro passou de 914,000 para 1,401,000. Muito bom, resultados estão excelentes aqui, apenas atenção aqui, a leve queda de margem líquida, queda aqui na margem bruta também, porém os resultados estão muito bons. A ação já cresceu bastante este ano, vamos chegar lá, mas estão muito bons. Vamos ver agora aqui outros números então. Receita líquida, últimos 12 meses, 37,656,000. O lucro últimos 12 meses, 1,861,000, com uma margem de 4,9%. Lucro por ação 3,23, 63 centavos. 9 meses, 2023, 1,22 reais. 12 meses, 1,63 reais. Valor da ação utilizado para os cálculos, 34,17 reais. PL aqui está em 21,03, eu considero um PL alto, ok? Um PL alto aí, ele pode limitar o crescimento da ação. Levando em consideração que a ação cresceu bastante este ano, ok? Vamos lá observar aqui no começo do ano, onde é que ela estava, ó. Aqui no comecinho do ano, estava lá nos 26 reais, ok? Agora está em 34, então é importante levar isso em consideração, porque o PL pode aqui estar um pouco elevado, ok? Um ponto de atenção, resultados ótimos, a ação cresceu bastante, porém temos que observar se a ação está crescendo, ou se os lucros estão crescendo, né? Na mesma proporção aí das ações, do valor das ações, porque isso pode inchar aí o PL, ok? PVP está em 2, com um VPA de 17,09, ou seja, estamos pagando aqui, ó, 34,17 reais, por uma empresa que vale, de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? Vale 17,09 reais, o múltiplo aqui é duas vezes, ou 99,9% a mais aí. Capital social realizado, houve uma alteração aqui, 2T23 para o 3T23, porém, número de ações permaneceu o mesmo, valor de mercado 39 bi, 136 mil, dividendos últimos 12 meses, 1%, resultado financeiro líquido foi negativo, 988 mil, o lucro aqui acumulado está em 1,401 mil, e a alavancagem está relativamente alta, ok? 36,700 mil aqui, dívida líquida, com o EBITDA Covenant, 12 meses aqui, 10 bi, 100 mil, então, isso é uma alavancagem relativamente alta, apesar dos ótimos resultados, né? É um ponto aqui de observação, porque esse impacto é o resultado financeiro líquido, ok? E quanto mais despesas financeiras, mais subtrai ali dos lucros da empresa, apesar de estar excelente, ok? Com lucros excelentes aqui, apenas observação, ok? Pelo patrimônio líquido, a alavancagem está também aí um pouquinho alta, né? 1,9, com a dívida líquida aqui, 36 bi, 700 mil, com o patrimônio líquido, 19 bi, 500 mil. No setor aí de energia elétrica, né? É normal que as empresas realmente tenham uma alavancagem realmente um pouco mais alta, então, apenas um ponto de observação. Vamos brevemente, então, ver aqui um pouco do histórico do valor das ações. Elas começaram o ano aqui valendo R$ 26,16, com base na última cotação R$ 34,17, um ganho de R$ 8,01 por ação, ou 30,6% a mais. Já observando, um ano atrás, ela valia R$ 27,34, com base na cotação atual R$ 34,17, equivale a um ganho de R$ 6,83, ou 25% a mais. Já observamos aqui no gráfico, lá no comecinho do ano, as ações ali valendo R$ 26,09. Antes da pandemia, vamos ver como é que ela estava. A gente vê aqui uma trajetória realmente de sucesso, né? Apenas o crescimento está lá bem nas máximas. Antes da pandemia aqui, ela estava valendo R$ 26,00, R$ 25,00. Vamos ver um pouco dos números, porque para entender por que ela cresceu tanto de 2020 para 2023. Brevemente aqui, observando os números por anos aqui, 2018 aqui ela estava com receita de R$ 11,000 e lucro de R$ 917,000, com uma margem de 8,2%. Já em 2019 aqui, a receita cresceu bastante para R$ 18,000, com lucro de R$ 2,415,000. 2020 aí com a pandemia, a receita caiu, porém o lucro aumentou, né? O lucro aumentou 23% e a receita caiu 4,8%. Com isso a margem subiu para 16,6%. 2021 já teve aqui ganho de receita, né? Record de receita aqui no período observado aqui na tela, 24 bi de receita com lucro de 3 bi, R$ 694,00. 2022 novo recorde de receita, 27 bi, com lucro aqui menor já, 1 bi, 373 bi, margem de 5,1%. E 2023 não acabou, ainda falta um trimestre aqui, porém ela já está com novos recordes aqui de receita, né? Excelente, muito bom mesmo. Aqui o lucro, ainda falta um trimestre para fechar, 2023, porém o lucro também já superou 2022, né? Muito bom, isso explica porquê que nós estamos vendo esse crescimento todo aí desde 2020, aqui muito antes na verdade já, né? Observamos lá 2019, 2018, ela realmente vem crescendo aí bastante, excelente. Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à Equatorial, se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima.